Olá, me chamo Carolina e sou monitora do projeto de recursos didáticos em geotecnologias na Universidade Federal do ABC. Nesse vídeo eu vou explicar como ajustar as coordenadas do projeto dos shapes para evitar alguns problemas. Para esse exemplo eu vou utilizar o shape disponibilizado na aula 2 de cartografia e geoprocessamento da professora Flávia, que é de setores IBGE 2010, São Bernardo, WGE 84 e UTM 23 SU. E um outro shape, que é uma cópia desse, que eu manipulei para ele ficar só em WGE 84. Então, o WGE 84 é uma projeção global, só que ele está configurado com esse UTM 23 SU. Então, se a gente vier aqui na configurações dele, propriedades, a gente consegue verificar que ele está projetado aqui. Por que que isso é importante? Porque se ele tivesse só em WGE 84, como é uma projeção global, a gente não conseguiria fazer medições em metros, metros, porque ele estaria em graus. Então, dependendo do que você vai fazer no seu projeto, é interessante deixar ele aqui no projetado, que for específico para a sua área, para você conseguir fazer essas manipulações. É sempre interessante também, se a gente verificar aqui nesse ícone, deixar o projeto, que é aqui, essa partezinha da área de trabalho, na mesma configuração. Então, a gente verifica aqui que ele está na WGE 74, UTM 23 SU. Então, esse outro shape, como eu falei, eu manipulei ele para ele ficar só em WGE 84, para exemplificar algum tipo de problema que você pode ter. não estaria incorreto, não estaria incorreto utilizar ele. Só que o que acontece? Como eu falei, se eu fosse fazer algum tipo de medição, por exemplo, eu não conseguiria fazer, porque ela está em graus. Então, se a gente vem aqui nas propriedades dele, a gente vê que ele está só em WGE 84, ele não está projetado. então, como eu faria para corrigir esse tipo de problema? Eu venho aqui com o botão direito em cima dele. Tem essa opção, corrigir o CRC do layer. Porém, não é indicado utilizar ela, porque se eu fizer aqui direto, a gente vê que ele está nesse global. Se eu fizer direto, isso pode gerar uma série de problemas na projeção dele. Então, a melhor forma é eu exportar ele como uma nova feição e aqui no SRC dele, eu vou escolher a nova projeção. Então, aqui, igualzinho a essa, só coloquei o 2 aqui para diferenciar. Clico em OK, então é isso. Criei aqui um novo shape com uma nova projeção. Então, se eu vier verificar aqui, a gente vê que agora ele está projetado certinho, como o nosso shape disponibilizado na aula de cartografia de apreciamento. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.